Olá, que bom que você está comigo. Comece assistindo esse vídeo. Você já ouviu falar que para não se queimar é melhor comer pelas beiradas? Você já fez isso com sopa? Você sabe que isso tem fundamento? Porque a sopa que fica na borda, ela esfria mais rápido do que a sopa que está no meio do prato. Mas por que isso acontece? É o que eu vou te explicar nesse vídeo. Vamos lá? Então vamos entender. Observe essa figura. O que vai reger a diminuição de temperatura da sopa desse líquido será a troca de calor. Ela vai trocar calor com o ar. Também ela vai trocar calor com o prato. Ela troca com o meio ambiente, óbvio, que é o ar nesse caso, e o prato. A superfície da sopa está toda exposta, toda ela exposta ao ar. Então, toda a superfície, ela troca de calor de maneira semelhante. A diferença está aqui, ó. A diferença está na borda. Por quê? Porque na borda, a sopa que está na borda, ela troca de calor também com o prato, que em princípio ele vai estar mais frio do que a comida. A não ser que você esquente eles antes de colocar a sopa. Como parte da sopa que está na borda, ela possui esses dois processos de troca de calor, tanto com o ar, né, quanto com o prato, com o ar acima e com o prato pelos lados, ela vai esfriar mais rápido do que todo o resto. Já o centro aqui, ó, parte do meio da sopa, ela é a que mais demora para esfriar. Por quê? Porque ela está, em princípio, circundada por sopa com a mesma temperatura. Quer dizer, toda ela está à mesma temperatura. E assim fica mais difícil, né, ela não tem como perder calor para a sua vizinhança. Então, fica a dica. Se a sopa estiver muito quente, comece comendo pelas beiradas. E assim fica mais difícil.